Vamos falar do autoral? Vixe Maria! Chegou, hein? Nem eu vi. Tô tremendo, vai! E o Dexter não viu mesmo, ele vai ver agora. Vou ver agora. Ele vai ver já! Lembrando que, antes de mais nada, vai ter tarde de autógrafo no sábado, né? Vai ter sábado, dia 6, a partir das 15 horas, até as 18, tá, pessoal? Vou até, né, Dexter, deixar bem... Porque o Dexter tem agenda no sábado, então vai ser pontual. Exato, é. O meu show é cedo lá em Jarinu e... Isso. Isso, então a gente precisa sair daqui um pouco mais cedo. Toda vez que a gente faz uma tarde de autógrafo aqui, a gente sempre sai umas 20 horas, 21 horas. Difícil, difícil aí cedo. Dessa vez, infelizmente, a gente vai precisar ser... A gente vai precisar agilizar, né? Pega ele aí, Dexter, pra você ver como ficou. Cheiro de novo. Cara, que capa linda, meu. Olha, que delícia. As fotos do João Weiner são sensacionais. Dexter, por que autoral? Porque logicamente eu sei por que é autoral e quem é fã do Dexter sabe por que é autoral. Porque logo o título, autoral. É, porque todas as músicas que contém nesse disco, elas são... elas foram escritas 100% por mim. Sim. Com exceção de Saudades Mil e a Saudade Continua, que tem o refrão escrito pelo meu irmão, meu parceiro Lino Cris. O Lino Cris assina essas canções também. Os refrões são escritos pelo Lino Cris. Então, com exceção de Saudades Mil e a Saudade Continua, todas essas outras músicas que saíram em outros álbuns, elas são minhas. 100% minhas. Uau. Entendeu? Yeah. E aí, numa troca de ideia com o Ney e com a Alanda fatiado... Ah, os caras querem movimentar o mercado, né, mano? Sim. Negão, papá, vamos fazer aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, boa, boa ideia, vamos fazer. E aí é um disco pra movimentar, né, cara? E pra ser um pouco diferente... Também são limitadas também, né, Dexter? São limitadas e não ter só exatamente as músicas, que na verdade já são conhecidas do público. Tem um encartezão aqui, gringão. Não, esse encarte aí, sensacional. Se você puder mostrar aí, Dexter, pra galera, pra pessoal tentar... É sensacional. Eu que tô vendo aqui ainda, porque eu também não vi. É, o Dexter tá vendo pela primeira vez ali, mas a gente já vamos mostrar aqui. Esse encarte aqui, ele foi feito... Essas fotos aí, Dexter. É, exatamente. Ele foi feito com fotos inéditas, que nunca saíram em lugar nenhum, com exceção de uma aqui, que eu um dia postei. Exceção de uma aqui, um dia eu postei. São fotos de dentro do Carandiru, com alguns... Essa foto aqui, eu já tinha postado já. Essa foto aqui, algumas pessoas conhecem, mas... Gosto tanto dessa foto que eu pedi pro João Weiner pra gente poder colocar. Isso é muito louco essa foto, hein, meu? E todas as outras fotos, elas são inéditas. Também fotos do João Weiner. Certo. E a gente trouxe esse diferencial pra que as pessoas conhecessem um pouco mais do que foi o Carandiru, e também do que é o sistema carcerário dentro do Brasil, né? Certo. No Brasil. Então aqui tem um cara na muralha, ali e tal, isso aqui. Mas a foto é sensacional, ao mesmo tempo que tem um polícia ali, que tá ali pra... Pra manter as prisões, a segurança, sei lá o quê. Os pássaros estão voando, né, cara? Que louco, mano. E a liberdade. Não, essa foto é significativa demais. João Weiner é um grande fotógrafo, um grande amigo. Um grande parceiro, que quando eu pedi as fotos ele falou, Dexter, agora... Aqui nós temos o... Peraí, deixa eu ver. Essa é do 8. Peraí. Um radinho ali, né, Dexter? Isso, um radinho. É, não, tem... Enfim. Eu vi o Espaço Rap lá. Pô, pra caralho. 105. Essas fotos aqui, ó. São sensacionais. Que louco essa foto, mano. É, do João. Essa foto aí você usou no Exilado também, Dexter? Essa aqui ou não? No Exilado Simples. Essa aqui... Lembra, né, o... Aqui é o Tuanglo, acho que é. Não, é o Tuanglo. Não, 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 não. Não, né? Ela foi... Não, essa aqui é de Franco da Rocha, mano. Né? Essa é de Franco da Rocha, exatamente. Essa é de Franco da Rocha. Certo, exatamente. Aqui é o corredor do pavilão 8. Pessoal, o Dexter tá vendo ali pela primeira vez. É que o encarte ficou muito bacana, assim, muito... Muito bonito. O radinho, né, cara? O rádio, né? Que a gente ouvia 105 FM, que a gente ouvia os raps. Sim. Qual que é desse lance aqui, desse encarte aqui, além das músicas, né? Pra que você possa acompanhar, você que não conhece. Isso aqui é uma refeição sendo feita... Cadê? Uma refeição sendo feita numa bigorna, né, meu? Certo. Que era o nosso fogão na casa de detenção. Ou em qualquer outro presídio aí do país e tal. Enfim, o que se tem aqui nesse encarte são fotos inéditas, com exceção daquela que eu já postei, mas que não tá em encarte nenhum. Pra que quem não conhece, passe a conhecer através das fotos. Eu acho que essa imagem diz muito também as fotos. Elas podem perfeitamente te dizer alguma coisa. E é isso. Aí eu fui lá no João, o Weiner, que é um grande amigo, parceiro, pedi essas fotos, ele deu. E ficaram sensacionais nesse encarte aqui, que inclusive eu também estou vendo agora. Que legal que ele tem esses arquivos, né, Dex? É, o João tem tudo lá. A demolição. Certo. Mostrando ali, derrubando tudo. Então é isso. É um encarte pra que você faça parte do processo. Pra que você entre dentro do jogo, assim, sabe? Olhando. Eu vou mostrar todas as fotos pra que você também... Venha no sábado. Venha e... Compre seu vinil e... Lembrando que o Dexter vai estar aqui também no sábado, certo? Dia 6. E no domingo vai estar lá na fatiado também, né, Dexter? Não, no domingo não. Vai ser no dia 16, a gente teve que mudar a data. Ah, ok. Eu pensei que ia ser... Não vai ser mais no dia 7, a gente mudou pro dia 16. Dia 16, então na fatiado. Isso. Que é uma terça-feira, noite. Legal. Não, Dexter, vamos fazer com uma cara mais de... Certo. De noite de autógrafo, com pocket show e tal. Falei, pô... Bacana, bacana. E a agenda atualizada vai ser postada amanhã, já entraram mais dois shows e tal. Legal. Vai ser postada amanhã a agenda atualizada, então acompanhe lá. Boa. Então, sábado agora é aqui e no dia 16, lá no fatiado Discos, do Alan, que também é um dos produtores desse produto aqui. Deixa eu pegar o vinil pra gente mostrar o vinil também. Pô, eu ia fazer isso agora, meu. Mostra o vinil aí, que o vinil ficou lindo também. Essa capa tá linda, né, cara? Olha só o Magrão, que fez o projeto gráfico estar por conta do Magrão. Sim. Sensacional. Muito louco. Lindo demais. Essa foto do João é muito foda, né, irmão? Caralho, ficou muito foda. Essa foto é foda. Matou a pau. Já tem gente aqui perguntando o valor. Puta, já tá um pânico aqui. Já tá louco. Sábado, cara, eu acho o seguinte, quando os caras me chamaram, o Ney e o Alan, com essa ideia, eu aceitei fazer porque eu acho que muita gente, né, que hoje toca, que são DJs e tal, não tiveram, né, na antiga, né, nos anos 2000, acesso aos discos e tal. Então eu resolvi, com as minhas músicas autoral, presentear essas pessoas e também o cara que é fã e... Sim, vai ter. E tal. Ele não pode ter, ele não tem que tocar disco, mas ele vai ter. É. Coleção ali. Cara, muito louco. Ô, Ney, mostra aí. Cheiro de novo. Tá uma delícia, cara. Eu achei pertinente. Você colocar ali contra a luz, ele é translúcido, tá? Que aqui ele, assim, na imagem ele tá aparecendo bem escuro. Mas você coloca ele na contra a luz, olha como ele fica, Dex. Que bonito. Louco. Louco. Tô bem louco. Então é um vinil também, uma edição limitada, tá? Edição limitada. Limitada. Lançamento oitavão de produções. Fatiado. Fatiado. E gringos. Então, garanta o seu... Ó, edição limitada, hein, meu? Limitado. Limitado, tá? Limitado, edição limitada. Limitada. Não tem... Quantas cópias... Acabou, acabou. Foram feitos 700, Dex. 700 cópias. 700 cópias, então serão 700... 700 não, 600 pessoas. Sim. Fora do nosso ciclo que terão, né? Sim. Exato. Só eu preciso de 50. Guardar, né? Guardar, guardar. Guardar.